Os próximos períodos serão de chuvas expressivas na região sul, o que segue mantendo boa disponibilidade hídrica na maior parte da região. Agora os índices de umidade do solo já passam de 80%, em algumas localidades alcançam até 100% e essas chuvas seguem mantendo essa boa disponibilidade hídrica. Mas o que preocupa os produtores é principalmente em relação às temperaturas, porque nessa época do ano é normal agora que novas massas de ar frio avancem e acabem declinando as temperaturas, principalmente do início da manhã. E esse declínio mais brusco de temperatura pode acabar prejudicando os pastos, porque diminui o potencial produtivo. No decorrer dos próximos cinco dias, a expectativa é de chuva volumosa, principalmente no Rio Grande do Sul, onde os acumulados agora podem passar de 100 milímetros do centro ao leste gaúcho. Essas instabilidades ainda espalham algumas pancadas de chuva por Santa Catarina e também pelo sul do Paraná. O norte paranaense é que não deve receber chuvas ao longo dos próximos cinco dias. E durante este período, por conta do tempo mais fechado, as temperaturas da manhã não tendem a ser muito baixas. No Rio Grande do Sul pode fazer até 14 graus e na Serra Catarinense pode fazer até 13 graus. Ao longo do período seguinte, agora as instabilidades já perdem força, os acumulados são menores e se concentram principalmente agora em Santa Catarina, as chuvas mais fortes, mas que não passam de 30 milímetros. Mas segue chovendo de forma abrangente nos três estados da região. E é durante este período, com as instabilidades perdendo força, uma nova massa de ar frio avança e acaba declinando as temperaturas. As mínimas agora ficam em torno de 6 graus em Santa Catarina e pode fazer até 7 graus no estado do Rio Grande do Sul. Então esse declínio mais brusco da temperatura pode acabar prejudicando os pastos e diminuindo o potencial produtivo.